Só um minutinho aqui, deixa eu só iniciar a gravação. Prontinho. Por que a gente veio falar de Black Friday? Acho que diferente do que tudo que já está sendo falado há alguns anos, a gente queria fazer uma abordagem de um outro ponto de vista aqui. O ano passado, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, mas aqui na Social Miner a gente fez um trabalho, que foi uma análise, foi um infográfico, eu só coloquei uma imagem dele aqui, vocês nem vão conseguir entender nada, mas é só uma imagem dele, depois eu vou passar alguns pontos e posso enviar por e-mail para vocês depois também. Estudando o comportamento do consumidor durante as 24 horas da Black Friday, a gente tirou um monte de insights desse estudo. Então a gente entendeu que tinha algumas estratégias que a gente poderia usar e que as pessoas simplesmente não estavam aplicando. Elas estavam muito focadas ali no momento em que a Black Friday entra e depois que acabava eles também não tinham muitas estratégias a partir daquele momento. Então hoje eu vou usar um pouco desses insights que a gente teve dessa análise de 24 horas do perfil do consumidor durante a Black Friday e aí baseado nisso a gente teve alguns insights também do que a gente poderia fazer para estar mais preparado nessas 24 horas e o que a gente pode fazer para depois da Black Friday. Então eu vou colocar três desafios aqui, que são os desafios que a gente vai resolver. O primeiro deles é como é que eu posso me antecipar e me preparar para a Black Friday. Então assim, dado esse comportamento que a gente entendeu, dado algumas premissas, o que eu posso fazer antes da Black Friday? O que eu posso começar a fazer hoje? O segundo ponto é como é que eu posso ajudar o cliente a tomar a decisão sem ser chato? Então acho que Black Friday já foi motivo de chacota, hoje as pessoas começam a entender que de fato é uma oportunidade no ano, acho que o consumidor está mudando um pouquinho a mentalidade, os e-commerces também estão tratando a data com mais respeito, a cada ano que passa esse número de vendas é sempre maior. Mas imagina que eu sou o Ricardo e a gente tem dois e-commerces aqui que vão tentar falar comigo no mesmo dia. Como é que esses e-commerces podem se comunicar comigo sem ser muito chato? Como é que a gente pode ter um diferencial versus o que todo mundo já está fazendo? E o terceiro é, legal, passou a Black Friday, a gente vendeu para caramba aqui, mas qual foi o legado dela? O que eu posso continuar aproveitando? Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando o e-mail ali, a gente tem um e-mail de todo mundo que se inscreveu pela plataforma, eu posso mandar para vocês a apresentação e aquele infográfico para vocês, mas ele também está no nosso blog, mas eu mando para vocês, é blog.socialminer.com, depois eu compartilho com todos vocês, mas podem ficar tranquilinhos aí. Então a gente vai trabalhar nesses três desafios aqui. Um detalhe, eu gostaria muito que a gente fizesse um exercício diferente. Ao invés de a gente pensar nessa Black Friday do ponto de vista do e-commerce, eu queria que a gente fizesse um esforço aqui durante esse webinar de pensar do ponto de vista, da perspectiva do consumidor final. Isso está muito atrelado com o conceito que a gente usa aqui na Social Miner, que é chamado People Marketing, que basicamente é a gente fazer marketing centrado nas pessoas, colocando o ser humano ali no centro da estratégia e sempre pensando que a comunicação, a forma de interação, ela tem que ser a mais humana possível. Então esse vai ser o esforço que eu vou trazer para vocês aqui, mas que eu gostaria que vocês também me ajudassem a pensar. Legal, vamos planejar Black Friday, eu sou um e-commerce, eu quero vender, mas como é que é o cara que está do outro lado? Como é que ele vai ser impactado? Como é que vai ser a reação dele verso toda a minha estratégia? Então é um desafio para a gente pensar aqui durante esse webinar, tá? Bom, o primeiro ponto aqui é como me antecipar e me preparar para a Black Friday. Então eu estou falando de período pré-Black Friday, né? Então o que eu posso fazer agora? Bom, todo mundo já sabe que a Black Friday é um grande momento, todo mundo sabe que com a nossa recessão, com o nosso momento econômico, muitas pessoas estão ali com um pouco de pé atrás para comprar. Então eu acredito que ainda mais do que o ano passado, muita gente vai deixar para fazer a sua aquisição, comprar o seu produto na Black Friday. Ou no mínimo ele vai esperar para ver se aquele preço vai melhorar naquela data e só então ele vai comprar. O que a gente pode aproveitar para fazer? Isso é um momento de ansiedade, né? Então assim, eu acho que é normal quando a gente está começando a chegar na Black Friday, as pessoas aguardarem e não comprarem muito antes, esperando que venha alguma coisa boa ali no momento da Black Friday. Então eu acho que essa ansiedade é legal para gerar três coisas. Primeiro, leads. Eu tenho que gerar cadastros. Como é que eu começo a construir uma base de leads, né? De pessoas cadastradas. Como é que eu queria uma forma de me comunicar com elas antes da Black Friday? Segundo é gerar expectativas, né? Como é que eu começo a demonstrar aos poucos que eu vou fazer algo muito legal na minha loja e que por isso elas precisam ficar ali esperando mesmo. E terceiro, fixar a sua marca na cabeça dos consumidores. Como eu falei, as pessoas vão ser bombardeadas por todas as lojas, por todos os e-commerces tentando vender para elas. Como é que você faz com que a sua marca seja lembrada? Se esse relacionamento com esse cliente é de longa data, você tem mais chance de se destacar na Black Friday. Se você deixar para o consumidor tomar essa decisão de que produto, em que loja ele vai comprar naquele dia da Black Friday, você pensar simplesmente um momento, você vai ter muito mais concorrência e você vai ter muito menos chance. Então, a ideia é começar esse trabalho antes. E aí eu separei aqui algumas ideias, algumas de clientes que fizeram ano passado, outras que a gente montou aqui para apresentar, que podem falar um pouquinho dessa estratégia, especialmente da parte de geração de leads. Esse daqui é um exemplo de um plugin que a gente chama aqui na Social Miner de Social Bounce. Ele é um lightbox de saída, que no momento em que a pessoa está indo embora do site, a gente exibe ele. Então, tem toda uma inteligência que você consegue aplicar aqui dentro desse plugin. Mas o ponto aqui é, antes mesmo de começar a Black Friday, eu já poderia estar falando sobre ela. Então, vamos supor que no mês da Black Friday, acho que ficou cada ano mais comum. As empresas não fazem a sexta-feira, elas fazem a semana, e algumas empresas já começam algumas ações no mês. Então, independente se você vai fazer uma ação na semana, no mês ou no dia, você pode usar esse argumento da Black Friday para começar a trabalhar e conectar pessoas, gerar uma base de pessoas interessadas. Essas são as pessoas que não vão comprar porque estão esperando ou precisam de ajuda para tomar essa decisão, e você vai ajudá-las. Está vendo que eu circulei ali uma frase? Qual é o benefício para esse cliente? Então, acho que todo mundo sabe que vai ter desconto na Black Friday. Essa é a premissa. O que eu estou mostrando aqui é que tipo de argumentos você pode usar para que você consiga mais pessoas cadastradas. Então, falar que você vai receber antes de todo mundo, isso é bem legal. Então, se você tem uma base de pessoas que estão se cadastrando, elas estão afim de ouvir o que a sua marca tem naquele momento da Black Friday, use esse argumento. Faça alguma coisa especial para elas. Acho que a Black Friday, ela é sim remetida ao momento onde você tem desconto, mas as coisas esgotam. Então, a partir do momento que a pessoa tem a oportunidade de ver aquilo antes dos outros, isso vai ser um benefício para ela. Então, é uma chamada que vocês podem usar para começar a gerar leads. Um outro exemplo aqui, o ano passado, uma cliente também da Social Miner, a BB Store, eles criaram uma landing page de cadastro. Então, eles direcionavam pessoas para cá e você tem várias estratégias. Você pode usar parte do tráfego que já vem do seu site, você pode usar uma estratégia de afiliados, você pode usar uma estratégia de publicidade, de ads, para direcionar pessoas que vão se cadastrar para receber as ofertas da Black Friday. Aqui eles estão usando, na parte inferior, o nome e e-mail para se cadastrar. A gente, particularmente, aqui na Social Miner, tem uma solução que envolve o Social Login, que eu acho bastante interessante. Quer ver? O próximo exemplo aqui, não sei se vocês estão reparando, mas isso aqui é só uma simulação. Então, imagina ali dentro do site, eu tenho uma barrinha falando o Conex para aproveitar a Black Friday antes de todo mundo. E aí tem um botão conectar com o Facebook. Por que a gente na Social Miner usa bastante essa estratégia? Por dois motivos. Uma que 90% de todo mundo que tem acesso à internet no Brasil tem uma conta com o Facebook. Então, a gente tem bastante, a gente não tem muita essa preocupação, né? Acho que vai ser, de que a maioria não vai ter como se conectar. Sim, eles vão ter um login com o Facebook. E outra coisa é que esse login com o Facebook, ele é mais simples, né? De você conseguir o lead do que com o formulário. Então, por exemplo, no exemplo anterior, eu tinha nome e e-mail. E a pessoa tinha que preencher essas duas coisas. Aqui com o login com o Facebook, acho que basicamente todo mundo, ou já tem essa senha gravada no computador, quando ele clicar, vai aparecer um pop-upzinho ali do próprio Facebook, pedindo autorização. E com o clique, além do e-mail, que é super importante, a gente vai ter o nome, a gente vai ter o e-mail, a gente vai ter se é homem e se é mulher, a gente vai ter a faixa etária. E aí, com algumas outras estratégias, a gente consegue pegar até mais informações, como cidade, por exemplo. Ou seja, com o clique, eu vou conseguir mais informações do que eu conseguiria, usando simplesmente um formulário. Uma outra opção também, é você fazer um mix dos dois. Você pode, por exemplo, estimular a conexão com o Facebook, mas também ter uma opção ali com menos destaque, falando, olha, mas se você quiser e-mail, você pode clicar aqui, aí abre ou expande alguma coisa onde ele pode fazer o cadastro também com o e-mail e você pode obter, conseguir atingir 100% ou quase 100% das pessoas ali que gostariam de ser avisadas. Outra vantagem de se conectar com o login com o Facebook é que a gente ganha o acesso, a permissão, para se comunicar com essas pessoas através da notificação no Facebook. É um canal que o Facebook disponibiliza para quem faz login com o Facebook para aquela marca, tá? Eu vou ter alguns exemplos mais para frente com algumas ações usando esse canal. Eu falo mais dele para vocês. Bom, legal. Fiz uma estratégia aqui. Cara, eu vou começar amanhã. Criei uma landing page. Eu estou exibindo um lightbox ali, estimulando esse cadastro, usando o social login ou não. E agora eu estou construindo uma base imensa que muitas pessoas estão se cadastrando. O que eu faço com essa base de leads? Eu coloquei três opções ali. Primeiro, coloca no bolo de quem já recebe tudo. A segunda, B. Manda aquela lista, né, quando chegar próximo da Black Friday ou na Black Friday com 259 itens para escolher. E C. Envia algo especial para cada pessoa. O que vocês acham que seria a forma mais interessante se vocês pudessem escolher uma dessas letras aí do que a gente pode fazer com essa lista de leads? Bom, está todo mundo colocando C. Parece muito óbvio, né? Mas na prática, não é sempre isso que acontece. Na prática, é muito comum a gente aproveitar um momento para gerar um lead e simplesmente tratar aquela pessoa como uma pessoa que se cadastrou na newsletter da plataforma. Então, minha dica, tem alguém que colocou B, né? Minha dica é não use esse lead da forma como você usa para a base inteira, da forma como alguém se cadastrou para receber a newsletter, até porque ele tem outras expectativas. A B, a gente está falando assim, ah, legal, eu vou falar com ele e vou mostrar tudo que eu tenho dentro da Black Friday. Eu acho que tem um prós e contras sobre o B ali. No B, é legal que a pessoa vai descobrir tudo o que você tem. O problema é que você vai gerar um paradoxo da escolha. Então, imagina que, além da sua loja que está mandando 259 itens para a pessoa entender tudo o que você faz, vão ter outras 2 mil lojas fazendo isso também. Então, e se a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre o perfil dessas pessoas que se cadastraram e esse primeiro impacto que a gente fizer com elas pudesse ser algo especial para elas, né? Pudesse ser um pouco mais relevante. Então, será que eu não consigo descobrir um pouco mais sobre essa pessoa? Então, estou fazendo esse exercício aqui que é para a gente se posicionar mesmo como consumidor, tá? Então, acho que quando a gente fala que enviar algo especial para cada pessoa faz muito sentido, faz muito sentido para o ponto de vista do consumidor. Para o e-commerce, às vezes, na ânsia de vender e de começar a já gerar alguma coisa com esse lead, a gente pode acabar fazendo de outra forma. Mas eu acho bem interessante que a gente tenha essa preocupação de criar uma base e tratar essa base de uma forma especial. E aí eu vou mostrar algumas... É, a Natália está perguntando aqui, é o mundo ideal, mas é difícil mandar news para cada cliente. E aí, Natália, eu vou dar alguns exemplos aqui de como é que a gente poderia chegar mais próximo disso, tá? Bom, uma dica é que a gente comece a fazer algum tipo de segmentação e de monitoramento com esses leads. Então, hoje já existe uma série de plataformas que ajudam a fazer isso, né? Acho que o caso mais simples é você pensar mais ou menos no modelo do retargeting, né? Você está entendendo ali o que aquela pessoa está fazendo. A Social Miner tem hoje essa plataforma de tracking. Então, todo o lead, além do dado de cadastro, a gente também tem algumas informações sobre o que é aquele cliente está fazendo dentro do site. Então, a gente tem um tracking, né? Que fica monitorando tudo o que essa pessoa está fazendo ali a partir do momento em que ela se cadastrou. Tem uma outra opção que vocês poderiam usar também, que é, depois do cadastro, você pode perguntar que tipo de coisa a pessoa gostaria de receber. Eu, particularmente, já testei isso aqui com alguns clientes e perguntar para o cliente o que ele pode receber às vezes pode ser um tiro no pé. É bem provável que ele marque tudo, porque ele não quer ter medo de perder nada ali, né? Então, no fim, se ele marcar tudo, é quase como se você não tivesse nenhuma informação. Você vai falar, legal, vou mandar tudo para ele. E aí, quando você mandar tudo, ele vai ficar no paradoxo da escolha, vai demorar muito para descobrir o que ele, de fato, poderia converter mais rápido, o que é mais necessidade para ele. Uma forma interessante de fazer isso é olhar para a navegação. Então, eu coloquei ali, fiz um exemplo comigo mesmo. Então, imagina que eu visitei o seu site, eu se cadastrei usando o Facebook Login, então você sabe que eu sou o Ricardo, que eu moro em São Paulo, da minha idade, etc. Gênero masculino. Mas, depois daquele momento, eu sei que o Ricardo também visitou a categoria de smartphones. E isso já é um excelente indício ali, parâmetro, variável, para que a gente possa usar isso nas comunicações. Então, imagina que você tenha um e-commerce que tenha 10 grandes categorias. Se a gente falar de SKU, a gente vai ter muito. E aí fica difícil realmente a gente mandar um produto para cada pessoa, a gente nem sabe se todos os produtos vão ter promoções. Mas, imagina que você tenha 10 categorias. Então, você tem lá eletrodomésticos, você tem brinquedos, você tem livros, você tem telefonia. Se você tiver algum tipo, se você tiver algum tipo de monitoramento que possa identificar, olha, se a pessoa passou por livros e smartphones, você pode criar essa segmentação. E no momento que você for falar com ela na Black Friday, ou pré-Black Friday, se você tiver alguma coisa já para mostrar, você pode fazer uma chamada que estimule esses elementos ali, essas categorias que ele já visitou. E aí você também pode colocar o restante. Então, imagina você enviando uma comunicação que vai estar lá, olha, Ricardo, a gente começou a Black Friday, as duas primeiras opções, veja tudo que a gente tem na categoria de telefonia, porque foi a categoria que ele mais viu. Embaixo você pode ter um link, olha, e aqui segue a lista com todas as outras ofertas. Então, dá para fazer um mix, mas é comprovado que as maiores taxas de conversão vêm nos elementos, nos itens que estão mais acima, né? Por exemplo, no e-mail marketing ou no próprio site. Então, se você destaca aquilo primeiro, aquilo tem mais chance de converter. Então, se você destaca algo que tem a ver com o comportamento da pessoa, aí você pode conseguir ali ser mais assertivo, tá? E aí eu vou colocar alguns exemplos para vocês também. Mas eu acho que o fechamento aqui desse ponto um é, primeiro, gerar uma base de leads, e segundo, é a gente tentar entender um pouquinho mais sobre eles, tá? Então, assim, ter só uma base de e-mails, ela já é muito legal. Mas se você tiver uma base de e-mails que você consiga fazer algum tipo de segmentação, pode ter certeza que esse impacto vai ser muito mais especial para cada pessoa, tá? Bom, vamos lá. Ponto dois. Agora eu preciso ajudar o cliente a tomar a decisão sem ser chato. Ou seja, eu já tenho o lead dele, mas eu preciso falar com ele. Eu não quero ser chato, porque vão ter um milhão de outros e-commerces, lojas querendo ali impactar ele. Como é que eu faço isso de uma forma mais legal, mais agradável, mais humanizada? Bom, primeiro, lembrar que no dia da Black Friday, todo mundo vai tentar falar com todo mundo. Então, uma das formas, e o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é, vamos entender um pouquinho do comportamento durante o dia daquela pessoa na Black Friday, para a gente personalizar a comunicação de acordo com o momento daquele dia. Isso aqui tem muito a ver com a pesquisa que a gente fez ano passado. Então, eu fiz um, ampliei aqui, só uma parte aqui, que são as, separado aqui em 24 horas de Black Friday, o comportamento. Então, esse comportamento, ele foi feito com alguns milhões de usuários, de clientes da Social Miner. E a gente tem um gráfico ali, que mostra visitas e pedidos. Ele está numa proporção ali, que é só para vocês entenderem com relação, tá? Então, o número de pedidos, obviamente, nunca vai ser maior que o número de visitas. Mas, só para a gente entender os momentos onde a gente aumenta a visita, diminui pedidos, e vice-versa. Então, a gente separou ali de duas em duas horas, para ficar mais fácil a análise. Mas, o primeiro insight que a gente teve, foi o seguinte. No momento da virada, já vai ter muita gente aguardando, para fazer a compra. Essas pessoas, são pessoas que já estavam, querendo comprar alguma coisa, ou que, de fato, tem muita propensão, à compra durante a Black Friday. A gente registrou aqui, que 11% das vendas, nessas duas primeiras horas, meia-noite, ali, às duas horas da manhã, aconteceram nesse momento. Então, é importante a gente pensar, nesse momento da virada, e depois eu vou, eu vou só mostrar esse comportamento, depois eu vou mostrar também, alguns exemplos, de como a gente poderia, impactar a pessoa, de acordo com esse comportamento. Então, primeiro, só vamos entender. Então, na virada, legal, já vai ter um monte de gente decidida, eles estão a fim de comprar, eles entendem que aquele é um momento, para aproveitar a Black Friday, e eles estão só aguardando, para efetuar a compra. Então, momento matador, 11% das vendas, do dia, já foram feitas ali, nas duas primeiras horas. Segundo momento, a gente tem um momento de madrugada, ali, que não acontece muita coisa, eu já estou pulando ali, para o momento da manhã, ali, entre 8, e 9, 10 horas da manhã, até 9 horas. O que a gente identificou? Que esse período, é um período de busca. muita gente buscou, teve muita visita, note ali, que a linha amarela, ela cresce muito, mas ela não é proporcional, ela não aumenta, a taxa de conversão, de pedidos. Ou seja, a gente entende, que nesse momento, as pessoas ainda estão buscando, alguma coisa. Elas estão ali, só dando uma olhada, sentindo um cheiro ali, do que tem, nessa Black Friday, e ela vai deixar, essa conversão, essa decisão, para depois. Então, o momento da manhã, é o momento de busca. um período de busca. Aí eu pulei ali, para o almoço. No almoço, a gente teve uma coisa, muito interessante. A gente, identificou, que a gente teve um pico de compras, então a gente teve uma boa taxa de conversão ali, de visitas, de pedidos por visitas. E ele representou, esse momento das 12 às 14, 20% das vendas. Sabe qual foi a nossa análise? A nossa análise, é que as pessoas almoçaram rapidinho, para fazer aquela compra, que elas viram de manhã. ou na meia-noite. Então, elas precisavam de algum tempinho, para buscar. Tentaram decidir, o mais rápido possível. E aí, na hora do almoço, ela almoça rapidinho, fala, putz, eu vou lá, porque senão eu vou perder, isso daqui eu preciso muito comprar. Está todo mundo trabalhando, sexta-feira ainda, não é fim de semana. E aí, a gente teve um pico de vendas, muito interessante. E eu estou chamando aí, de primeiro ponto de decisão. Então, tiveram as pessoas que já sabiam quem ia comprar lá no comecinho, quando virou. De manhã, as pessoas estavam mais curiosas, do que querendo definir alguma coisa. Mas, no almoço, de fato, a gente já teve outro pico de vendas, uma boa taxa de conversão, versus visita. Ou seja, a gente pode estimular isso também, eu já mostro para vocês uma estratégia. Depois, no fim da tarde. A gente coloca aqui, que esse é o momento, de alinhamento ali, é mais um equilíbrio entre acesso e compras. Ele não teve um grande pico de compras, mas também ele não é um momento só de busca. A gente fala que é uma segunda leva de indecisos aqui, que estão aqui fazendo, o cara pesquisou, não sabe se compra ou não, não sabe se aquele é o melhor momento. Ele ainda está, ele volta a pesquisar, mas ainda não tem um momento muito de definição. Então, é quase como se fosse um segundo período de busca. É importante lembrar que esse é o momento onde as pessoas estão saindo do trabalho. Então, se você falar das grandes capitais, especialmente, então esse momento onde as pessoas vão estar saindo de casa, pegando o trânsito, talvez elas precisem chegar em casa, conversar com a família, conversar com a mulher, com o marido, para tomar a decisão. Mas ainda tem muita gente indecisa aqui nesse momento. E aí, no último momento, é o que eu estou chamando de reta final. Aí sim, a gente tem uma taxa de conversão muito boa, e aí a gente entendeu que aqui a gente tem um apelo muito legal, que é o apelo da urgência. Então, se você não compra agora, filho, isso pode acabar. E aí, eu não te prometo mais nada. A gente sabe que tem o segundo dia, todo mundo acaba vendendo no fim de semana, tem as outras promoções que vão vir pós Black Friday, mas a promessa é Black Friday. Então, eu posso usar esse senso de urgência para falar, qual é a reta final. É a hora de você decidir, tem poucos produtos, mostrar produtos que estão esgotando. Pode parecer ruim, mas na verdade, ele gera um senso de urgência, então pode ser legal. E aqui, as pessoas são forçadas a tomar a decisão da compra. Elas têm que definir ou vai acabar o dia. Então, esse momento é o momento onde a taxa de conversão é a maior taxa de conversão do dia. Bom, deu para ter uma ideia aqui mais ou menos desses momentos. O que eu preparei? Eu preparei um exemplo de ação que a gente poderia tomar e de comunicação que a gente poderia fazer para cada tipo daquela, para cada um daqueles pontos que eu citei ali durante as 24 horas. Então, o primeiro é o momento de virada, que é o momento lá da meia-noite, acabou de virar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma notificação no Facebook, que é aquele canal que eu comentei para vocês. É um canal que, uma vez que a pessoa fez o login com o Facebook, a gente pode usar esse canal para se comunicar com elas. Ele é um canal super sensível. Porque imagina que você está, seus amigos te marcam numa foto da noite, do jantar de ontem e vai estar no outro dia ali a marca tentando vender alguma coisa para você. Esse canal não é uma mídia paga, né? Ele é um canal onde o Facebook disponibiliza para fazer engajamento, para criar um diálogo, para, de fato, ser bastante relevante. não é um canal de publicidade. Embora a gente queira vender por ele, a gente tem que tomar bastante cuidado em como usar. Então, um exemplo de o que a gente poderia falar para esse momento de virada. Imagina aqui que lá na Lenovo a gente falasse algo do tipo Oi, Gisele, começou a Black Friday e tem smartphone. Dá uma olhadinha. Então, quem fez, quem se cadastrou nessa lista, quem faz parte dessa base de leads ali que você estimulou, eles querem receber alguma coisa, eles querem ser avisados antes. Então, se você puder fazer essa primeira leva de impactar essa primeira base, vai ser bem legal. Note que eu estou falando de smartphone, lembra da segmentação? Então, se eu souber que essa pessoa visitou alguma categoria de smartphone ou correlata, eu posso colocar isso na mensagem. Então, isso já vai dar um tom de que eu conheço um pouco mais sobre aquela pessoa e deixa aquela coisa com menos cara de uma ação genérica que está indo para a base inteira. Com certeza, a pessoa vai achar isso mais legal do que simplesmente tivesse começou a Black Friday. Você está colocando alguma coisa do contexto de comportamento dela. Poderiam ter outras coisas. Por exemplo, você poderia estar falando de São Paulo, você poderia colocar elementos ali que tivessem a ver com o contexto daquela pessoa, o contexto pessoal também, para deixar ainda mais personalizada. Alguém está colocando assim, como você manda essa mensagem no inbox ou por postagem. Essa mensagem é um canal que é disparado. A Social Manager é uma plataforma que utiliza esse canal para disparar. Vocês podem desenvolver isso internamente também. Hoje a gente tem uma plataforma de inteligência para impactar nesse canal, mas ele não é um post, ele não está relacionado com a fanpage e ele também não está relacionado com a timeline. Depois eu posso mandar o material, vou passar o link do blog para vocês, posso falar mais sobre esse canal. mas é aquele globinho do Facebook, ele não é uma propaganda, também não é a timeline e também não é um post no Facebook, mas é um, chama notificações do Facebook. momento 2, manhã. Então, já pensou você acordar, por exemplo, você não teve saco, dormiu, não aguentou esperar a Black Friday ou não está tão interessado assim a ponto de esperar a virada, a gente poderia mandar algo do tipo, oi Ricardo, pegou no sono e perdeu o começo da Black Friday, olha o que ainda tem. Então, eu estou usando um elemento que é, eu sei que a pessoa não viu ali, na primeira leva, eu estou puxando para ela entender que já começou e estou falando, olha o que ainda tem. Não estou falando que acabou nada, estou tentando botar para o lado positivo da coisa, mas tentando mostrar assim, olha cara, dá uma olhadinha, porque essas coisas vão acabar. então já estou estimulando um pouco de senso de urgência e estimulando que ela já faça aquela busca que é o comportamento que a gente viu, que é o comportamento esperado. Nesse momento ele não vai comprar, você não precisa entrar aqui e falar compre agora, vai acabar, não vai acabar, ainda é de manhã, vai até meia noite. Então, se a gente começa a buscar elementos de comportamento que eu sei que é o comportamento da maioria das pessoas, que é um comportamento de busca, de descoberta, vamos usar isso nessa mensagem. Então, é uma forma legal de usar aquele contexto da manhã, que é o momento que as pessoas ainda estão buscando alguma coisa, entendendo o que está na promoção. Aí aqui eu usei um canal diferente, esse é um canal da Social Miner, a gente chama On Site Message, ele aparece dentro da navegação do site. Então, imagina que essa pessoa já acordou, já clicou naquela primeira notificação, ela foi para o seu site, depois ela saiu e um pouco ali dentro daquele horário de almoço, ela está dentro do seu site e a gente pudesse impactar ela com uma mensagenzinha que se ela estiver conectada com o Facebook pode ser desse nível aí mesmo de ter a foto da pessoa com o nome dela super personalizada, falando antes de almoçar garanta a sua viagem. Então, legal, eu já estou dando aquela dica que é eu sei que muita gente vai converter e eu sei que esse é um momento de pausa. Então, a gente pode estimular as pessoas a fazerem aquela ação daquele comportamento das pessoas que a gente já viu, que é de usar esse período de break do dia, para finalizar aquela compra que ele gostaria. Então, ali, se for um site de viagem, eu posso falar de viagem, se for um site de eletrodomésticos, eu posso falar da geladeira, do fogão. A gente consegue personalizar isso daí também de acordo com a página, o momento, como longe ela está do carrinho, mas a gente pode puxar esse sentimento que é, cara, agora é uma hora legal para você decidir, por que você não aproveita? E aí, de novo, garanta a sua viagem. Eu estou puxando um elemento ali que é assim, olha, garanta a sua viagem com o preço que você viu agora, talvez mais tarde, no fim do dia, que é outro momento de conversão, talvez ela já não esteja mais em promoção. Mas sempre de uma maneira mais suave, está vendo que a gente não tem um call to action de ação que empurra muito aquela venda. As pessoas vão comprar, então, acho que o diferencial aqui é ser mais humano mesmo, não é falar de venda, todo mundo quer vender, é o que todas as outras marcas vão estar falando, é clique aqui, e compra agora, é tudo ou nada. Então, se você fizer um pouquinho diferente, dá para estimular esse senso de urgência sem ser muito chato. Outro exemplo, fim de tarde. Aqui eu estou usando um outro canal, não sei se vocês já viram, o Chrome e o Android, que são da empresa Google, eles disponibilizaram o formato de comunicação, que é as notificações, é o push do Chrome. Então, uma forma que você pode trabalhar também na hora de coletar leads, é pedindo a permissão para falar através desse push. É bem legal, dentro do nosso site a gente também fala um pouco sobre ele, do nosso blog, sobre os push. Também posso falar um pouco mais depois, eu não queria focar nisso agora, mas ele vem, se a pessoa deu permissão no Android ou no navegador, no computador, isso vem como uma notificação, no celular, vem como se fosse um WhatsApp ali mesmo. Então, é legal, você não precisa ter um app, mas se a pessoa deu permissão para você falar com ela através do navegador ali, enquanto ela visitar o seu site, você pode impactar ela usando esse push no Chrome. E aí, eu estou falando um pouquinho daquele momento do fim de tarde, que eu sei que é um outro momento de busca. Então, eu estou colocando, e aí, já decidiu? Eu sei que ela está em fase de decisão ainda, ainda é um momento para ela entender de fato se vai comprar ou não. Então, eu estou estimulando por que eu escolhi esse canal no celular e não os outros para falar nesse momento. Porque esse é um momento onde as pessoas estão em trânsito, ela está dentro do ônibus, ela está dirigindo, ela está saindo do trabalho. Então, muitas pessoas usam o computador no momento, no horário de trabalho. Então, é legal pensar que se você tiver algum canal para falar com elas no mobile, no celular, no smartphone, pode ser um canal muito interessante também para fazer um mix. E aí, o que é mais interessante? Você vai falar, Ricardo, mas as pessoas não compram no celular ainda no Brasil, a taxa de conversão é muito baixa. Mas lembra que esse horário não é o horário onde as pessoas mais compram? Esse horário é o horário onde as pessoas ainda estão tomando a decisão? Então, usa esse benefício, usa esse comportamento. Já que a gente sabe que ela não está tomando a decisão, não está comprando, desculpa, vamos usar o celular para ela tomar a decisão e aí, quando ela chegar em casa, quando for no último horário que é o momento de maior conversão, aí ela decide se ela quer terminar essa compra pelo celular ou pelo desktop no PC da casa dela. Mas o celular, ele pode, deve, acho que esse ano a gente vai ter muita surpresa em taxa de conversão aí em smartphones. Então, esse é um canal que não exige que o seu e-commerce tenha um aplicativo. então, ele é bem legal e dá para você colocar naquela estratégia de opt-ins lá, de cadastro de leads também, para a pessoa dar essa permissão para você impactar ela pelo push no Chrome. E aí, o último exemplo aqui, lembra que eu falei do lightbox, do social bounce aqui, do social money, que é no momento de saída você está, você exibe alguma mensagem para ela? Esse lightbox também deve ocorrer no momento que a pessoa está dentro do site, no dia, desculpa, no momento que a pessoa, no dia da Black Friday. A gente faz uma estratégia de captação antes, mas, obviamente, você tem que lembrar que você vai ter muito tráfego, muitos visitantes nesse dia. Então, é super importante que você possa ter uma chance, imagina que a pessoa entrou de manhã só para dar uma curiosidade para encontrar quais são as principais ofertas. No momento que ela está indo embora, você usa esse momento também para ganhar um cadastro. E aí, o que você pode fazer é mudar esse lightbox de acordo com o momento do dia. Dá até para fazer mais segmentado, você pode segmentar... Gente, está todo mundo escutando? A Márcia falou que o som está cortando. Deem um ok só para saber se tem mais gente. Tiago, está cortando também? Ficou legal? Bom, legal. Se cortar, vocês me avisam aí que eu tento reiniciar aqui o som. Legal. Bom, então vamos lá. Imagina que essa pessoa... A Raquel está perguntando qual é o nome do plugin. Ele não tem um nome muito certo. Aqui na SocialMiner a gente chama de Social Bounce, mas é um produto dentro da nossa plataforma. Mas pensa que é um lightbox, como se fosse um pop-up que vai aparecer quando a pessoa estiver indo embora. agora imagina que a gente pudesse aplicar aquele comportamento que a gente entendeu para essa comunicação. Então, se ele está nesse último momento e ele está indo embora, eu falo, cara, é a última chance. Aí eu posso ser um pouquinho mais agressivo ali, porque eu de fato quero estimular ele a ter essa consciência de que está acabando. E aí ele pode desconectar ali e a gente já pode direcionar ele para alguma coisa. Ele vai ter dois fatores aí, dois benefícios, esse bounce. Uma para de fato ele alertar, então assim, por mais que ele não se cadastre, ele pode fechar e falar, nossa, de fato, é minha última chance, eu tenho que tomar essa decisão agora, amanhã pode não ter mais esse produto. Ou você pode ter uma dobradinha ali, que é, além de você estimular isso, você ainda ganha um lead dele. Então, beleza, estimulou, o senso de urgência que está acabando e ainda o cara se conectou, a mulher, a pessoa se conectou com o Facebook e você ganhou um lead para trabalhar depois nos próximos dias. Então, imagina isso daí, a quantidade de opções de manhã poderia ser um, na hora do almoço poderia ser outro, à noite poderia ser outro, em cada categoria poderia ter um diferente. Então, hoje aqui na Social Media a gente tem essa habilidade de plataforma de conseguir criar um bounce diferente para cada momento de forma bem inteligente e surpreender o consumidor. Bom, legal, então eu mostrei, acho que eu fechei ali, eu mostrei pelo menos um exemplo, acho que isso é mais para abrir a cabeça, a gente tem muita coisa que pode ser feita, não toquei no aspecto do e-mail, que é um canal aqui que pode ser usado também, então vocês podem fazer um paralelo de tudo que eu estou falando aqui de canal, o canal nem sempre é a coisa mais importante, eu estou focando muito na comunicação, óbvio que os canais que eu mostrei aqui são canais mais inovadores, então é legal começar a pensar apreciando você ter um resultado diferente, mas usar também os canais tradicionais, de retargeting, de Facebook, de e-mail, com essa proposta, entendendo um pouquinho do que a gente está falando do consumidor, eles também vão ficar bem legais. E aí o último ponto, que é legal, além do faturamento, acabou a Black Friday, vendi para caramba, foi o meu melhor dia no ano, show de bola, mas o que é o legado que eu tenho dessa Black Friday? De fato ele acaba quando termina ali a Black Friday, então alguns pontos que eu queria estimular aqui com vocês. Esse também é um dado do infográfico que a gente teve. Essa análise é uma análise que olha, semana da Black Friday é o que está em amarelo e semanas anteriores é o que está em cinza. Esse aqui é uma taxa de cadastro, de geração de leads. Então imagina que você já tem aquele light box lá que já está funcionando hoje, o social bounce já está funcionando hoje dentro da sua loja. ele está cadastrando ali, então provavelmente ele diminui aqui no fim de semana, aumenta no meio da semana, diminui no fim de semana, legal. Olha o que acontece com a taxa de cadastros no dia da Black Friday. A gente aumenta em 79%. Então, a Black Friday ela não é um momento só para você vender. Ela é um momento para você se conectar com a sua base de visitantes. É um momento para transformar cada visitante em uma pessoa conectada, cadastrada com a sua marca que você pode sim obter mais informações sobre o perfil dela, tanto o perfil social quanto o perfil comportamental, se a gente usar o Facebook e navegação, por exemplo, para que você possa continuar essa relação nos próximos dias, meses, anos. Então, por que isso é importante? Bom, tem que lembrar, primeiro ponto, que a gente tem eventos muito próximos da Black Friday. O mais próximo é a Cyber Monday, então a gente tem um evento na sexta e já tem um evento logo na segunda. Então, cara, tudo que você conseguiu obter nesse dia da Black Friday você já pode usar para a Cyber Monday. E o mais legal, as pessoas, elas vão navegar de uma forma muito espontânea no seu site. Imagina que uma pessoa se cadastrou e está navegando. Quando chegar a Cyber Monday você já vai ter elementos para fazer uma segmentação muito legal baseada em um monte de coisas que ela navegou e não só coisas que ela quer comprar mas que de fato ela tem algum certo tipo de interesse ou curiosidade. Acho que hoje a gente ainda nos dias normais fora da Black Friday as pessoas acabam buscando no Google uma coisa que ela já tem uma necessidade maior e chegando dentro do seu site. Acho que o momento da Black Friday é um momento um pouco mais amplo. As pessoas buscam para qualquer coisa que seja com preço bom. Mas qualquer coisa sempre vai ter ali de forma implícita, explícita, muito direta ou indireta alguma correlação com os interesses dela. Então isso vai ser bem legal para aproveitar tanto na Cyber Monday quanto no Natal entender um pouco mais desse perfil dessas pessoas e usar essa base de leads que você criou para gerar venda nessas datas pós Black Friday. Outra coisa bom, vender na Black Friday é fácil, né? Está todo mundo esperando o consumidor está esperando o Brasil está esperando por esse dia agora eu quero ver você vender em janeiro e fevereiro, né? A não ser que você tenha alguns negócios que a sazonalidade ela te favoreça em janeiro e fevereiro e em geral o varejo ele vai muito mal, né? Em janeiro e fevereiro tem carnaval que atrapalha para caramba e tal. Então aproveite para você aquecer a sua base de forma inteligente nesse período. Então assim pense que a Black Friday esse momento que a gente está falando já desde agora é uma tarefa de longo prazo, né? Então a gente tem que pensar que essa base que você está construindo agora vai servir para você cobrir esse momento de baixa no próximo semestre inclusive. Não é só agora a curto prazo quando chegar janeiro e fevereiro vão falar com essas pessoas e aí tem que lembrar do terceiro ponto aqui é muito mais barato você converter algum cliente já existente do que você buscar por novos clientes sempre. Então se essas pessoas já estão na sua base se as pessoas já compraram com você por que você vai pagar uma segunda vez para falar com elas estimule essa base estimule a recompra de uma base que você já tem que você já conhece quanto mais você conhecer quanto mais assertivo e quanto mais pessoal humanizado você for maior vai ser engajamento quanto maior engajamento maior a taxa de recompra maior a taxa de usuários retornantes maior a taxa de tempo de pessoa dentro do seu site de navegação dentro do seu site então é de fato o momento o Black Friday é um momento para aproveitar para gerar algum tipo de oportunidades depois do Black Friday aí eu coloquei só um exemplo aqui imagine que depois de um tempo já passou todo esse período de festas você continua estimulando a pessoa a voltar então imagina que a pessoa fez só uma compra na Black Friday mas você quer que ela volte a comprar dentro do seu site então eu coloco um exemplo ali oi Ricardo um presente para você voltar pode abrir é seu então a gente fala muito estratégia de cupom para a primeira compra mas qual o trabalho que você está fazendo com quem já é cliente então qual o benefício que você já está dando para quem já é seu visitante e você quer demonstrar que você sabe sobre ele bom aí só para a gente fechando aqui gente só para explicar aqui se alguém tiver uma pergunta mais específica se vocês estão perguntando de plataforma de algumas coisas podem mandar lá aí dentro da parte de questões é um simbolozinho de uma pessoa com interrogação terminando o webinar a gente já pode entrar em algum assunto mais específico só para a gente terminar dentro do tempo aqui bom por que fazer people marketing então lembra que lá no comecinho eu fiz essa proposta para vocês a gente pensar sempre com a cabeça do consumidor é isso é isso que resumindo é isso que é a estratégia de people marketing é você conseguir humanizar essa comunicação alguém perguntou posso fazer isso sem nomear você pode mas o que você acha mais legal quando alguém te chama pelo nome ou quando alguém fala ei você então acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem óbvio se você não tem o nome da pessoa você consegue criar uma comunicação bacana mas eu acho que se você tem esses elementos é importante você demonstrar porque é isso que vai fazer a percepção da pessoa mudar em relação aos outros concorrentes pensa que todo mundo vai estar mandando sem nome se você tiver com o nome você já vai ser o diferente você já vai ter uma diferença ela vai falar poxa legal esse cara me conhece de fato eu já dei a permissão para ele falar comigo ele não está aqui simplesmente me bombardeando com qualquer coisa e aí eu coloquei aqui é mais um mindset a people marketing não é uma ferramenta não é uma plataforma diferente da social miner o people marketing é um mindset que a social miner criou que a nossa empresa criou para ajudar a gente a desenvolver histórias que gera uma experiência de compra mais interessante então por exemplo quando a gente está pensando em campanhas que é o formato mais comum de pensar em marketing a gente pensa de uma forma como a gente está pensando em people marketing eu gosto de dizer que a gente está pensando no consumidor mais do que simplesmente na venda então imagina por exemplo que quando eu estou falando de campanha o que eu quero resolver é o problema da empresa que é vender o meu produto quando eu estou pensando em histórias eu quero resolver o problema da pessoa então pensa nisso quando você estiver criando os textos a comunicação se você consegue demonstrar que você quer resolver o problema da pessoa que você não está ali simplesmente só para vender para ela que você quer de fato ajudar com que ela consiga alcançar alguma coisa isso muda muito o tom e é muita a forma como as pessoas recebem a sua mensagem é outra coisa em campanha a gente foca muito em número quando a gente está falando de histórias o foco é nas pessoas então assim número é analytics meu, estou lá estou olhando eu sei que x mil pessoas fazem isso mas quem é cada uma dessas pessoas é só um cookie no meu navegador é só um número ali por trás de cada usuário então se eu conseguir identificar e ter esses elementos de quem são essas pessoas de qual o objetivo de como eu poderia falar com ela de pessoa para pessoa você vai ter um resultado diferente ali de engajamento e de interação com as suas campanhas com as suas comunicações na campanha o objetivo é a venda na história o objetivo é a experiência na campanha a comunicação ela é padronizada na história a comunicação é humanizada então como é que eu apelo eu sempre comento esse exemplo se algum amigo seu for falar de uma promoção de TV hoje ele não vai chegar para você e vai falar assim corre lá aproveita é só hoje você tem que comprar agora vai agora então não é assim então puxa um pouco de como as coisas acontecem na vida real de como é que você falaria isso para um amigo como é que você recomenda um produto para um amigo como é que você fala para um amigo de uma promoção quando você começa a refletir da perspectiva de pessoas para pessoas essa comunicação ela já se torna mais humanizada e aí você consegue ser muito menos chato na hora de impactar uma pessoa que já está sendo bombardeada por outras duas mil lojas tentando falar com ela na campanha o time de marketing ele define o contexto na história a gente usa o contexto da pessoa esse exemplo aqui pode ser dado como imagina por exemplo que esse mês você está lançando uma nova coleção então você vai fazer uma campanha para impactar todas as pessoas sobre aquela nova coleção não interessa se a pessoa quer receber aquilo é o que você quer mostrar para ela quando a gente está falando de histórias se a gente tem um contexto de navegação então imagina que eu sei que a pessoa visitou um produto lá smartphone X e eu uso esse contexto do comportamento dela da cidade onde ela vive por isso que eu falei muito frisei muitas importâncias da gente coletar e conseguir ter cada vez mais acesso a dados sobre os nossos leads para que essas campanhas sejam automatizadas porque não dá para fazer isso manualmente mas usando o contexto da pessoa então o retargeting ele acaba fazendo um pouco disso só tem que pensar como você faz isso de uma maneira mais legal não sei se alguém já teve a oportunidade de perguntar o que as pessoas consumidores acham de retargeting perguntem um dia vocês vão ficar chocados eles detestam na verdade eles não sabem o que é retargeting mas eles sabem muito bem o que é um banner de uma geladeira que te persegue para o resto da vida então quando a gente está falando de people marketing a gente está falando um pouco disso de como é que a pessoa entende que o que eu estou mostrando é para ela de que eu sei um pouco mais sobre ela e as estratégias de comunicação aliadas com ferramental com tecnologia com automação para entregar um contexto mais legal então um exemplo aqui campanha tênis com 20% de desconto aproveite história Lucas este é para você este é para você voltar a correr no Ibirapuera no Ibirapuera para quem conhece São Paulo sabe que é o maior parque a percepção das pessoas versus esse tipo de comunicação eles são diferentes então vai ter um momento em que 20% vai ser muito legal de fato mas pensa que o desconto ele já vai ser aplicado para todo mundo na Black Friday então se você simplesmente usar o desconto para se apoiar você não está tendo diferencial nenhum então usa o desconto mas sim tenta colocar alguns elementos também que faça a pessoa entender que você está preocupado com o bem-estar dela com o objetivo final dela e não só em vender o tênis ali que de fato o objetivo principal do Lucas não é comprar um tênis é voltar a correr então se você começa a usar esses elementos vocês vão se surpreender com a conversão de vocês e a forma como as pessoas interagem bom vantagens de people marketing a gente atinge aqui conversões até 5 vezes maiores quando a gente faz esse tipo de estratégia a gente gera muito mais engajamento empatia então você ninguém gosta de pop-up ninguém gosta de lightbox qual que é o desafio eu criar um lightbox que a pessoa não se incomode como é que você não incomoda sendo relevante se você é relevante se você é simpático se você é agradável se você gera empatia e principalmente se você oferece um benefício correto as pessoas não vão se incomodar com isso então se tem muita gente se incomodando com algum tipo de estratégia que você está fazendo é porque aquilo não está sendo relevante para elas aquilo está sendo um estorbo para elas então se a gente conseguir fazer isso de uma forma mais amigável usando essa estratégia de people market você vai conseguir gerar recompra você vai aumentar o tempo de navegação do site você vai conseguir ganhar mais cadastros e consequentemente aumentar suas vendas e eu particularmente acho que é um diferencial especialmente no dia da Black Friday onde todo mundo vai estar fazendo aquela comunicação padrão zona lá e a gente poderia aqui estar falando de uma forma diferente também estimulando a compra também estimulando o senso de urgência mas tendo um diferencial de alguém que já está construindo um relacionamento de longo prazo de longa data com essa pessoa não quer só a compra dela naquele momento gente para finalizar é um resumão aqui dos principais pontos que eu comentei só para a gente fechar então vamos lá primeiro ponto gere uma base de leads antes da Black Friday então se tiver que começar comece agora comece a pensar em estratégias pense numa landing page para coletar leads comece a usar canais onde as pessoas podem se cadastrar e você já começar a gerar essa base de cadastros para quando chegar a Black Friday você já possa se comunicar com elas elas vão ter muita propensão a ouvi-las sabendo que elas já deu um opt-in para isso segundo criações para cada momento na Black Friday usando canais inovadores então lembra daqueles pontos que eu falei desde o ponto de virada até amanhã etc pense em que canais você poderia usar e como é que você poderia criar essas ações levando em consideração esse comportamento que a gente conseguiu extrair aqui que eu apresentei para vocês isso vai fazer bastante diferença então imagina que você está tentando o cara forçar uma compra no momento que a maioria das pessoas ainda estão tomando a decisão então você gera uma situação desconfortável para ele mas compensação se naquele momento da manhã você está estimulando a descoberta talvez ele se sinta mais receptivo àquela mensagem terceiro explore sua base de forma inteligente então de novo também não adianta você usar a Black Friday para gerar lead e depois você simplesmente coloca aquele cara no bolo ali para receber tudo estou entendendo sobre esse cliente sei mais sobre ele comece a usar inteligência a gente sabe que é super difícil que é um desafio para todo mundo mas hoje a gente tem ferramental Social Mining é uma plataforma que tem bastante inteligência por trás e a gente sabe o quão importante é a gente ser muito mais assertivo a estratégia da massa ela não faz mais sentido você perde muito mais gente do que você ganha quando você manda um e-mail para todo mundo com a mesma mensagem então como é que cada vez mais a tecnologia e o mindset e o PeopleMart podem nos ajudar e aí o último ponto aqui é humanize sua comunicação com o PeopleMart que é basicamente o que a gente falou agora no último tópico tentar criar uma experiência que gere mais empatia com as pessoas lembra que eu falei que é importante antes da Black Friday a gente fazer a pessoa fixar a sua marca na cabeça empatia é uma ótima estratégia para fazer isso se você tiver um bom senso de humor se você gerar empatia nas suas comunicações a pessoa vai estar mais propensa a lembrar de você no momento da Black Friday da Black Friday ali versus seus concorrentes bom gente a gente fica por aqui praticamente terminou ali em tempo deu quase uma hora de webinar eu queria agradecer todo mundo que ficou até agora com a gente todo mundo que passou aí eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho do nosso conhecimento das experiências que a gente teve espero que eu tenha gerado insights para vocês conseguirem ter uma Black Friday aí em 2016 muito melhor vocês podem visitar o nosso site socialminer.com e aí eu vou fazer um pedido segue a gente do Facebook e no Instagram a gente vai postar bastante coisa a gente pode postar algumas coisas desse webinar lá então você entrar lá no Facebook e buscar Social Miner ou digitar SOCL Miner você vai encontrar também ou no Instagram a gente está com bastante novidades saindo do forno com muito conteúdo e eu gostaria muito de saber o que vocês acharam do webinar temas que a gente poderia abordar nos próximos acho que o nosso papel aqui junto com e-commerce Brasil é fazer esse momento mesmo de discussão de compartilhamento de informação então eu vou ficar muito feliz se eu souber que a gente está podendo contribuir com o dia a dia com a estratégia de vocês obrigado pelo tempo aí eu não sei se tinha alguma pergunta aqui que eu não respondi mas aqui pelo menos no sistema eu não estou vendo nenhuma Rosana Batista tem algum e-mail para contato? se você entrar pelo site vai ser o melhor canal quando você entra lá tem fale com o especialista você pode pedir para falar com o especialista lá você dá seu e-mail e a gente já vai perguntar algumas coisas para a gente ser mais rápido possível e alguém do nosso time vai entrar em contato com vocês vai ser um prazer poder ajudar bom gente eu vou desligando aqui eu vou pegar a base de e-mails até o fim dessa semana eu envio para vocês então eu vou passar algum material vou passar aquele link do blog também para vocês verem o infográfico completo tem mais informações do que eu passei aqui eu queria ser mais sucinto hoje senão a gente vai ficar a tarde inteira conversando eu sei que vocês tem que voltar aí eu também tenho que voltar aqui para continuar o trabalho vou enviar o e-mail sim Tatiana então tá gente muito obrigado mais uma vez tá bom